E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu listrar uma partida de ataque absolutamente espetacular do Alireza Firuja, uma jogada contra Le Kuan Lian no torneio Title Tuesday do Chess.com. Nessa partida, o Firuja com certeza deixaria o Mikhail Tal orgulhoso, ele sacrifica tudo e joga para um checkmate incrível. Então, bora dar uma olhada nessa partida que é tão bonita, mas também instrutiva por parte do Alireza. Alireza começa com o cavalo em F3, temos peão em D5, que é um lance natural, e peão em G3, então as brancas estão jogando para o ataque índio do rei. Para quem não conhece, ataque índio do rei é uma das aberturas mais flexíveis que a gente tem no xadrez, basicamente independente do que pretas jogarem, a gente vai franquetar o bispo e fazer o rock nos próximos lances. Então, segue, cavalo em F6, bispo em G2, peão em E6 e rock. A gente poderia ter jogado isso contra praticamente qualquer sistema do jogador de pretas, ele poderia ter jogado de maneira diferente, mas isso daqui é o mais natural, e agora o jogador de brancas tem o seu resseguro, tem desenvolvimento, vai jogar para tentar, de certa maneira, bater no centro e ganhar um pouco de espaço. Então, a ideia para as brancas agora é jogar para D3 e E4, e a gente adapta o sistema para a estrutura de peões que o jogador de pretas decidir criar, já que estamos dando bastante liberdade para ele. O jogador de pretas decide por bispo em E7, nós temos D3, rock, cavalo em D2 preparando o E4 e C5. O jogador de pretas está jogando para bastante espaço na ala da dama, com o peão de D e o peão de C, e o jogador de brancas vai contestar o centro através do E4. Isso gera uma estrutura de peões bem assimétrica, você vê? As brancas estão ameaçando o E5, que vai assegurar uma vantagem de espaço grande na ala do rei, e o jogador de pretas provavelmente vai jogar para a ala da dama, porque é para lá que a sua cadeia de peões está apontando. Se por um acaso nessa posição o jogador de pretas troca peões, as brancas vão ser as únicas com o peão forte central, então as pretas simplesmente desenvolvem, você vê? Cavalo na casa de C6, e aqui o Firuja joga a torrinha 1, ameaçando avançar o peão e também liberando a casa de F1 para uma manobra de cavalo, que é uma outra ideia bem natural nesse tipo de posição. Temos a dama na casa de C7, certo? Esse lance é um lance um tanto quanto flexível por parte do jogador de pretas. Mas, colocar a dama na coluna C é bom para o ataque subsequente, depois vai haver B5, B4, e o jogador de pretas definitivamente vai jogar para lá da dama. O Firuja joga C3 com lance profilático, tentando ficar de olho nas manobras de cavalo por aqui, e temos B5 por parte das pretas. O mais incrível é que apesar de a gente já ter jogado 10 lances, isso tudo é teórico, então o Firuja está com mais tempo do que ele começou, e o Le Kuan Lien, que é o adversário dele, também gastou 2 segundos apenas. Você vê? Os tempos estão aqui em cima. Eu não costumo colocar tempo nos meus vídeos, mas comenta aí embaixo o que você acha dessas adaptações. Eu acho que pode ser uma coisa a se considerar aí nas próximas partidas, quando eu conseguir. Temos cavalinho F1 por parte do Firuja, manobrando o cavalo para a ala do rei. Já que a ideia é a gente lançar um ataque contra o rei das pretas, a ideia para as brancas vai ser jogar o E5 para chutar esse cavalo, eventualmente colocar esse cavalo na casa de G4, esse cavalo na casa de G5, e tentar expor o rei com 1 milhão de sacrifícios. Enquanto isso, o jogador de pretas vai tentar ser disruptivo na ala da dama, jogando para ideias como B4, abrir a coluna B, C4, abrir a coluna C, e ele vai tentar infiltrar na nossa posição com as torres nas colunas abertas. Então, vamos ver como segue esse tipo de jogo. As pretas jogam B7, temos o E5 por parte do Firuja, esse lance é muito bom e assegura bastante espaço. Você vê, o cavalo não pode ficar na casa de F6, e isso deixa o rei do jogador de pretas bem seguro. O preto joga um cavalo em D7, então tem 3 peças ameaçando o peão. E o Firuja segura o peão com o bispo na casa de F4, e nessa posição o Lecunier joga A5, preparando a ideia do B4. Aqui o Firuja joga peão em H4, e a ideia é tanto pegar espaço e assegurar a casa de G5, quanto liberar uma manobra de cavalo, que é cavalo em H2, cavalo G4, também apoia um cavalo em G5 aqui no futuro por parte do Firuja, o Lecunier joga peão na casa de B4, e é nesse lance de número 14 que nós temos o primeiro lance que sai da teoria. Até aqui tudo isso tinha sido jogado antes, no entanto, o lance teórico seria cavalo em E3, visando jogar cavalo em G4. E nessa posição, o Alireza Firuja joga cavalo em H2 exatamente com o mesmo propósito, mas é no 14º lance que nós temos pela primeira vez um jogo completamente novo no tabuleiro, e agora os dois jogadores vão ter que se virar. Na partida, nós tivemos B por C3 por parte das pretas, deixando aberta a coluna B, e peão toma de volta por parte do Firuja. Agora o jogador de pretas manobra a sua torre de F para a coluna B, e o Firuja manobra o seu cavalo para a casa de G4. Nessa posição, está um tanto quanto delicado, até aí está bem desbalanceado, se você for ver, todas as peças do Firuja estão vindo para a ala do rei, e esse rei parece bem pelado, mas o jogador de pretas ainda consegue segurar se ele jogar de maneira precisa dentro dos próximos lances. Então, o que acontece? O jogador de pretas joga bispo em F8, que é um lance profilático, está colocando o bispo para defender a casa de G7, o bispo ainda exerce a sua atividade ao longo dessa diagonal, então é melhor ele ficar nessa casa onde ele está mais defensivo, e o Firuja joga peão na casa de D4, apoiando o seu peão central. Nessa posição, a maneira correta para o jogador de pretas jogar, é primeiro resolver essa tensão central capturando, então, por exemplo, se peão por D4, o peão toma de volta, e agora ele tem que resolver uma questão tática, que pode acabar gerando problema na própria posição. Ele precisa jogar de maneira muito, muito defensiva, com dama de volta na casa de D8. E esse lance é muito importante, porque você sai da cara do bispo, e a gente vai ver o porquê que isso é importante. O que foi jogado na partida, acaba permitindo um ataque que somente um jogador do calibre do Firuja conseguiria ver, só que ele viu. Então, a gente tem aqui a refutação do que foi jogado no tabuleiro. Então, vamos lá. O jogador de pretas, depois do D4, do Alireza, jogou o lance bispo na casa de A6, tentando gerar atividade para o seu bispo, e mais importante, tentando gerar atividade para a sua torre, para jogar o lance como torre B2. Se nessa posição, você não enxerga a sequência vencedora, o jogador de pretas vai jogar torre B2, e a posição segue igual, e chegou o ataque do jogador de pretas, finalmente, na ala da dama. No entanto, a Alireza encontra o lance que ganha, o único lance aqui nessa posição, que é o lance vencedor, cavalo na casa de G5, e ainda não é nada claro por que esse lance ganha. Cavalo em G5 é o único bom lance que nós temos, e depois do H6, eu gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse encontrar nessa posição, a sequência maravilhosa, que é recheada de sacrifícios e lances brilhantes, que vence para o jogador de brancas. E aí você vai entender por que a ideia do Dami D8 era tão importante no passado. Enquanto você pensa a respeito do lance, eu fico muito feliz de anunciar a nova parceria entre o canal e a gráfica Arejano. Você aí que está pensando em comprar um tabuleiro de xadrez ou um jogo de peças, pode acessar o link que está na descrição do vídeo e dar uma olhada nos tabuleiros produzidos pela gráfica parceira do canal. Pode ficar tranquilo que a compra é segura e o material dos tabuleiros é de qualidade, e a melhor notícia é que você pode usar o link de desconto Gato10 e você vai receber 10% de desconto na compra de qualquer produto que você comprar lá na gráfica Arejano. Dito isso, peço que você dê uma olhadinha no link aí na descrição e voltemos ao xadrez. Para aqueles de vocês que foram capazes de ver Cavalo por F7, meus parabéns, essa sequência ganha de fato. No entanto, Cavalo por F7 é apenas o primeiro lance brilhante de uma sequência fortíssima e não adianta você ter encontrado esse sacrifício porque você sabia que tinha que sacrificar alguma coisa sem ter encontrado os restantes, né? Qual a ideia por trás de Cavalo por F7? Bem, você está pegando um peão de graça, o adversário é basicamente forçado a capturar o cavalo e quando o adversário captura, o problema é que o rei dele está numa casa muito ruim. E aí começam a entrar os problemas. Por quê? A dama está na cara do bispo, então se você conseguir movimentar esse peão, por exemplo, jogar peão na casa de E6 com cheque, você vai ganhar a dama. E aí que a gente começa a trabalhar esse tipo de tema. Bispo por D5 é o segundo lance brilhante, com uma ideia bem clara. A ideia sendo, obviamente, né? Que se você aceita o bispo que for sacrificado, o verdadeiro problema e a verdadeira razão pela qual o cavalo em F7 foi jogado é que agora, quando você toma o bispo, a gente vai jogar E6, cheque, e vamos ganhar a dama. Mas não é somente ganhar a dama, né? Depois de um lance como o rei G8, o bispo toma a dama, o seu cavalo está atacado, o peão está passado, sua torre está atacada também. É uma disparidade material gigantesca que vai ser gerada aqui e as brancas ganham o jogo com muita facilidade. Se você foi capaz de ver até aqui, meus parabéns, você já está de parabéns. Mas não para por aí, porque o jogador de pretas não é forçado a aceitar o bispo que foi sacrificado e nessa posição, né? O jogador de pretas simplesmente joga cavalo em B6 e aí você sacrificou um cavalo por esses dois peões. Você ainda não tem material suficiente para compensar o sacrifício, tá? Que o rei está um tanto quanto exposto. Mas se você apenas retorna o bispo para a casa de G2, a posição fica completamente igual. Talvez uma leve vantagem pelo rei estar um pouco exposto, mas você não tem compensação suficiente pelo sacrifício. Então, a gente tem que continuar atacando de qualquer forma. Pause novamente e tente encontrar a sequência a partir daqui, porque vai seguir mais um lance brilhante, né? E um ataque absurdo por parte do Firuja. Vamos lá! Eu imagino que nesse ponto você já tenha tido a chance de pausar o vídeo, o lance vencedor, novamente o lance vencedor, né? É cavalo por H6. A gente precisa trazer mais uma peça para o ataque. Então, o Firuja sacrifica o cavalo com cheque e o único objetivo real do lance cavalo por H6 é você se livrar do cavalo com cheque. Se o cavalo não estivesse aqui, você certamente jogaria dama em H5 cheque. Então, o que você faz? Você elimina o cavalo com cheque e depois de G por H6 joga dama em H5 cheque, traz a dama para atacar e basicamente o jogador de pretas está no salto, independente de para onde ele coloca o rei, porque ele está levando um ataque de uma dama, dois bispos, certo? E o rei dele está praticamente nu, porque todas as peças das pretas estão meio que na ala da dama. Você vê? Quase todas as peças das pretas estão jogando do lado errado do tabuleiro e esse rei está, enfim, completamente indefeso. O jogador de preta joga rei na casa de E7, tentando escapar o rei e novamente nós temos uma posição onde um único lance é o lance vencedor e é mais um sacrifício de peça. Nós temos bispo por E6, o quarto lance brilhante dessa partida e a razão pela qual esse lance é tão forte, mas tão forte, é que agora você está atraindo o rei do adversário para o centro do tabuleiro e óbvio que se ele não aceitar o bispo que é sacrificado, a ideia de dama em F7 cheque mate vai seguir logo, logo. Não é um cheque mate imediato, mas você pode ter certeza que você não pode jogar o lance aleatório e permitir dama em F7. Depois de rei em D8, você vai ter dama por F8, cheque mate. Você vê? Não é cheque mate em 1, mas é cheque mate em 2. Então o jogador de pretas aceita o sacrifício e agora nós temos que seguir nesse ataque. O problema para as pretas, verdadeiramente, é que o rei está muito pelado. Então, basicamente, qualquer cheque que você der vai ser bom. Uma ideia de dama em G4, cheque, não deixando o rei escapar, forçando o rei a caminha para frente é excelente. Dama em G4, cheque, se o rei vai para a casa de E7, você pode avançar E6 com o tempo na dama. Mas na prática, a gente tem dama em G6, cheque. E aqui, o adversário do Firuja joga rei na casa de D5. O rei está com pouquíssimas casas. E agora, o Firuja tinha cheque mate em dois lances que ele deixa passar. Ele tinha dama em G8, cheque, depois de dama em F7, dama por dama, cheque mate. No entanto, uma partidazinha de blitz, ele joga o lance mais apetitoso. O E6 ameaçando a dama, do adversário avançando pelo ameaçando a dama. O oponente sacrifica a dama pelo bispo, tentando liberar casas ao redor do rei para não levar cheque mate. E nessa posição, você imagina, ah, eu vou só tomar a dama, né? E basicamente, você ainda estaria ganhando porque você ganhou a dama. Mas por incrível que pareça, não é o melhor lance. O melhor lance por parte do Firuja é o simples E7, ao invés de capturar a dama de volta. E é o que ele joga. O E7 é tão forte porque está ameaçando dama em E6, mate em 1. E o jogador de pretas, né? Deve, numa posição como essa, jogar algo como C por D4 para não levar mate em 1, ao ponto que a gente pode capturar a dama. Mas o mais impressionante é que depois de capturar a dama, porque a gente jogou aquele avanço de peão, a gente pode promover e estar defendido duas vezes, né? Mas o oponente do Firuja jogou o simples dama em D6 e aqui, dama em F7, né? Ou dama em G8 leva a cheque mate em dois lances. Aquele mesmo cheque mate que o Firuja havia deixado passar alguns lances atrás, agora ele vê, porque depois de dama em E6, nós teremos dama por E6 cheque mate, portanto, quando dama em G8 por parte do Firuja, seu adversário que tinha apenas 10 segundos no relógio, abandona e as brancas vencem. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!